do país. Se ele jogar o país no desenvolvimento, vai diminuir o desemprego. Diminuindo o desemprego, vai diminuir a miserabilidade, vai diminuir a miséria e o número de conflitos também automáticamente vai diminuir. Vai diminuir. Bem, essa é a função do governo federal. A função do governo estadual, que eu entendo, é de fato ele aumentar, ampliar o investimento na segurança. E os municípios, eles têm que participar. Eu hoje estou destacando 1% do orçamento de São Caetano do Sul e, investindo na segurança. Para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós já demos até agora 37 viaturas. E não é viatura vagabunda, não, é vectra. Porque o bandido corre e o policial tem que correr mais que o bandido. Com certeza. Nós estamos dando para eles, entregando agora na semana que vem, motocicletas mais de 350 cilindradas. Porque a do bandido corre e a deles tem que correr mais. Muito bem. E estou dando mensalmente aos policiais militares de São Caetano do Sul, que atuam ali na 4ª Companhia, que é a nossa e que atende a nossa cidade. Eu estou dando mensalmente 400 reais de prolabore para somar ao salário deles que o Estado paga. Com isso, automaticamente, eles deixam de fazer bicos em farmácias, deixam de fazer bico em padaria. Esses 400 ajudam eles a pagarem aluguel, a satisfazer as necessidades que eles possuem em casa. E a Guarda Municipal. Estou fazendo um grande investimento da Guarda Municipal. Quando eu assumi o governo eram 89 guardas. Hoje são 250 guardas. Hoje eu entreguei de presente para a cidade o primeiro contingente de policiais femininas da Guarda Metropolitana Civil de São Caetano do Sul. Entreguei viaturas para eles. Eles possuem 35 motocicletas. E eles estão também com um sistema de comunicação especial e com o sistema da Polícia Comunitária, que a Polícia Militar vem desenvolvendo muito bem e a Guarda Municipal, que eles trabalham meios subordinados e meios sobre a orientação da Polícia Militar, que a Polícia Militar tem uma visão maior, tem condições maiores e eles trabalham juntos. Essa é a contribuição do município. Agora vem a contribuição do povo. A gente tem tentado alertar, pedir ao povo que participe, que ajude, que o povo também faça a sua prevenção, não largue carro aberto e que tome aqueles posicionamentos de não parar sozinho num farol à noite, tomar uma série de medidas e de precauções preventivas. E as empresas? Que as empresas têm respondido presente a São Caetano do Sul. Veja que eu entrego as viaturas para a Polícia Militar e a Prefeitura não dá um litro de gasolina. Os empresários todos arcam com todas as despesas de gasolina, de óleo e de restauração e recuperação desses veículos. Então, quando essas quatro forças funcionam, eu acredito que o resultado vem. Tanto assim que na primeira medição, depois deste investimento na segurança, nós já tivemos uma redução de 50% no índice de criminalidade em São Caetano do Sul. É um nível excepcionalmente bom? Bom. Vai melhorar? Tem que melhorar. Com certeza, né? E para o orçamento do ano que vem, nós estamos acabando já de elaborar o orçamento, nós estamos colocando mais 1,5% da nossa arrecadação para investir em segurança, porque agora nós vamos estabelecer o sistema do rastreamento por satélite. Ou seja, a comunicação entre policiais militares, ela não pode ir além de segundos. Em poucos segundos, os policiais militares todos que atuam nos bairros e nas diversas regiões da cidade, a qualquer evento e a qualquer acontecimento, em questões de segundos, eles têm que ser comunicados. Assim como também um corpo de bombeiro, a qualquer acontecimento, ele tem que chegar ao máximo em 3 minutos. Com certeza. Então a pessoa já morreu. Esse sistema de satélite que o senhor fala é o sistema de GPS? Não, é mais evoluído. É mais evoluído. É mais evoluído, ele é mais perfeito. É o sistema que está sendo utilizado no Canadá. Os Estados Unidos, agora algumas cidades, eles estão instalando. Eu inclusive estive agora na semana passada, eu estive lá em Miami participando de um curso que foi oferecido pelo prefeito de Miami para brasileiros. Nós fomos então em 46 pessoas, participamos desse curso. Quando o tema foi segurança, foi o que mais chamou a atenção de todos. E além das palestras, das demonstrações de vídeos, etc., a gente ia ao local. Então veja, Miami ainda não instalou o sistema de rastreamento por satélite. Ainda não. Então o Canadá está evoluído e Nova Iorque também está bastante evoluído. E São Caetano agora. E São Caetano, se Deus quiser, nós... E só não instalamos isso em 1997, porque o então secretário da Segurança Pública não permitiu. Ele não concordou. Porque ele dizia o seguinte, se São Caetano do Sul está lá, a região metropolitana... E der certo, a região metropolitana vai apertar. E o Estado de São Paulo não tem dinheiro para fazer esse investimento. Então ele vetou o projeto de São Caetano do Sul. Agora, o Petreluz e o novo secretário da Segurança Pública, e eu estive com o deputado Marquinhos Tortorello e o meu assessor de assuntos relacionados à ligação com o Conselho de Segurança, e estivemos com ele. Ele deu sinal verde, autorizou, incentivou e pediu que instalasse de fato, porque atrás disso haveria conscientização também dos outros prefeitos da região metropolitana para ajudarem a investir na área. Para serem feitos também, né? De sorte que nós estamos até com a licitação aberta e eu acredito que nós vamos terminar este ano já com o sistema canadense aplicado em São Caetano do Sul. Exato. Prefeito, chegou alguns telefonemas aqui de alguns telespectadores. Ah, pois não. A dona Helena de Santo André parabeniza o aniversário de São Caetano. Ah, muito obrigado. E pede para o senhor ensinar a mágica de ser prefeito aos outros prefeitos do ABC. Não tem mágica nenhuma, não. Eu acredito que todo prefeito hoje, aliás, os prefeitos da região são todos muito bons, a gente primeiro tem que aprender uma tática que os italianos, meu pai pelo menos me ensinou e eu aprendi. Ninguém pode dar um passo além daquilo que pode. Eu nunca pedi um tostão emprestado para o governador do estado, nunca pedi um tostão emprestado para o presidente da república e nunca permiti que diretor meu gastasse um único real sem ter o dinheiro em caixa. Se tem, eu faço. Se não tem, eu não faço. Eu acho que a mágica está exatamente aí. Nós não gastamos sem poder. E a gente estabelece um planejamento. Na última semana do mês eu reúno todos os diretores, assessores e nós exaustivamente discutimos tudo que foi feito no mês. E na sequência nós estabelecemos o projeto, a revisão de projeto para o mês seguinte. Não tem falhado, tem dado um excelente resultado. Nós temos feito economia em muitas áreas e temos investimentos bons em outras áreas. Não existe mágica, não. O que hoje os prefeitos teriam que aprender o seguinte, a gastar o que tem. E o que não tem, espera um pouco, passa depois. E a dona Maria Rodrigues também de Santo André, parabéns ao senhor pelo aniversário. E apesar de morar em Santo André, parabéns pelo alto nível de qualidade de vida, com a beleza dos jardins e a beleza da cidade de São Caetano. Obrigado, agradeço a dona Maria Rodrigues, em nome do meu povo. Eu também a saúde e agradeço. Está aqui também o seu Ângelo Ravielli. Parabéns do programa e diz que gosta muito do senhor. Diz que em breve será um cidadão são caetanense. Ah, muito bem. Nós teremos uma satisfação de receber, inclusive, no gabinete lá para um cafezinho e para dar as boas-vindas à cidade de São Caetano do Sul, para a sua chegada em São Caetano. Como o senhor comentou com a gente há poucos da criminalidade ter caído, São Caetano é conhecida hoje pela ser a cidade mais rica do país e também... Não, não é a cidade mais rica do país. Cidade que não deve nada para ninguém. A cidade mais rica do país é São Bernardo do Campo. São Bernardo. A arrecadação de São Bernardo do São Caetano hoje é a décima nona arrecadação do estado. A cidade mais rica hoje, na desculpem, é Guarulhos. Guarulhos. A maior arrecadação do estado hoje é Guarulhos. A segunda maior arrecadação é São Bernardo do Campo. A terceira vai ser Campinas. Então, eu sou a décima. Então, décima nona. Mas também é conhecida. Acho que nós somos os mais miseráveis em gastar. Nós gastamos pouco, controladamente. Somos pão duros, né? Tanto assim que eu acabei dizendo agora que nós não devemos um real para ninguém, graças a Deus. Isso que é excelente, né? Mas também somos conhecidos por não termos favela, não termos cortiço dentro da cidade. Mas ao redor dela são vários. O que a prefeitura, o senhor, pensa em fazer em relação a isso? Eu vou dizer. Você fez uma afirmação que eu preciso corrigir um pouquinho. De fato, nós não temos favela, mas temos cortiços. Cortiços nós temos. Nós temos hoje em São Gaetano do Sul aproximadamente 187 cortiços. Cortiços são habitações coletivas. Sendo que dessas 187, pelo menos, é mais de 60%, elas são naturais e normais. Ou seja, é uma série de residências num mesmo imóvel, mas todos possuem condições de saúde, condições de asseio, cada um possui o seu banheiro. Ou seja, existem condições dignas de vida. Mas nós temos uns 80 e poucos, mais ou menos, que não. São aquelas habitações coletivas, onde um banheiro só serve a sete, oito famílias, uma só vasca para todo mundo lavar roupa. As condições não são boas. Para atacar esse segmento em São Caetano, eu estou desenvolvendo o projeto Domus Mea. Projeto Domus Mea, que traduzido do latim para o português, significa projeto Minha Casa. A prefeitura está levantando prédinhos de quatro andares e ele vai retirar os encortiçados, levar para estes prédios e eles vão pagar um salário mínimo de prestação. Até terminar de pagar, não interessa quanto vai ficar. Terreno não entra no custo da obra, no custo da obra só entra a parte civil, a parte paga para as empresas e o quanto custar, que mais ou menos hoje está estimado em 16 mil, 18 mil cada apartamento. Então, cada encortiçado vai para lá e vai pagar um salário mensal até terminar de pagar. E acaba o cortiço. Porque acaba os cortiços. Só que aí já a lei foi encaminhada para a Câmara. De onde sai um cortiço não surge outro. Não dá para surgir outro. Não, não pode surgir outro. Ele só pode entrar uma edificação com tantos metros quadrados e atender uma única família. Se não, vou tirar sete famílias, vai entrar quatorze. Aí ninguém vai conseguir se funcionar. Não vai conseguir, com certeza. Agora, o fato de nas outras cidades haver favelas é uma coisa natural, normal. Fernando Henrique Cardoso está até propiciando hoje que as favelas aumentem, cresçam. Porque a miserabilidade hoje, ela é terrível. O desemprego, ela é grande. Hoje o rico ficou de classe média, a classe média ficou pobre e quem era pobre está miserável. Está miserável. E ou ele vai para o interior tentar achar uma razão de ser ou ele vai morar em favela. Então, hoje a política econômica do Fernando Henrique, infelizmente, não proporciona condições melhores. Mas eu acredito que nós, que administramos as cidades, Maurício está muito atento aos problemas dele em São Bernardo, Celso Daniel aqui em Santo André, o Pita lá em São Paulo. Está todo mundo trabalhando para combater favelas, para dar condições dignas de habitação. É o caso do projeto Singapura, que o Malup desenvolveu muito bem, o Pita continua se desenvolvendo. E os prefeitos todos vão gradativamente lutando. Quem possui condições econômicas melhores, corre mais no processo. Quem não tem condições, vai mais devagar. Vai devagarzinho. Todo administrador está consciente de que deve trabalhar em cima disso. Prefeito, o senhor já está no seu segundo mandato na prefeitura de São Caetano. Já pensa em reeleição? Olha, eu, se for ser franco e sincero, digo, não, não pretendo ser candidato à reeleição. Os companheiros, é lógico, convidam, querem, não pretendo ser, não. O futuro a Deus pertence. Vamos aguardar para ver o que acontece. Perfeito, infelizmente, o tempo passa aqui, que passa o ano. Mas antes de terminar esse passo, eu queria dizer uma coisinha. Com certeza, fica à vontade. Eu queria ressaltar que ao ensejo do aniversário de São Caetano do Sul, nós estamos muito felizes e contentes lá, porque, veja, os jogos pan-americanos estão se desenvolvendo lá no Canadá. São Caetano hoje faz um grande investimento nos esportes. Nós mandamos 28 atletas, compõem a delegação brasileira de 412. E temos um justo orgulho de dizer que já levantamos, atletas de São Caetano já levantaram três medalhas de ouro, duas medalhas de prata e quatro medalhas de bronze. Então, nós já estamos dando uma grande contribuição. Isso é resultado de um investimento nosso nos esportes. E mais, semana passada, São Caetano foi tricampeão dos jogos regionais. 97, 98 e 99. E espero que agora, em outubro, nós sejamos também tricampeões dos jogos abertos. Lamentavelmente, Santo André foi lá em São Caetano, no dia 18, deu um couro no AD São Caetano e nós não conseguimos ser campeões paulistas. Mas faz parte dos jogos. Mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente sobe. Eu estava torcendo tanto, infelizmente não deu. Nós temos o Nelsinho lá também, que é torcedor fanático de São Caetano. Pois é. Não conseguiu. Pois é, mas o ano que vem vai dar certo. Eu vou até mostrar a flâmula aqui de São Caetano, por favor. Uma flâmula muito bonita, em comemoração aos 122 anos de São Caetano. Certo, perfeito. Inclusive, com o nosso lema, Viva a Vida. Viva a Vida. Viva a Vida. Prefeito, infelizmente nós tínhamos tanta coisa ainda para conversar, cultura, mas fica aqui o convite. O senhor está voltando uma próxima vez. Tantas quantas vezes me solicitarem estarei aqui. E queria, neste final de programa, não somente cumprimentar a toda a região, por aquilo que contribui e colabora com o progresso da minha cidade, com a tranquilidade e com a alegria da nossa cidade. Mas queria fazer um cumprimento especial a estes jovens aqui que estão por trás das câmaras, que estão organizando, ao Carlos Carmona que está apresentando, que são do Roque Tarate. Entendeu? O Roque Tarate demonstra, de fato, que se toda a nossa juventude seguisse este exemplo aqui, nós teríamos uma grande geração a cuidar dos destinos e em pouco tempo o Brasil estaria dentro daquele lema, juntos e unidos vamos construir uma grande nação. Fico muito feliz com as suas palavras, os jovens rotaractianos também, e ficamos muito felizes em ter a presença de um dos melhores prefeitos que são caetanos, melhores não, o melhor, na minha opinião, o melhor prefeito que são caetanos. Eu sou seu amigo, sua mãe foi minha aluna, somos amigos. Pois não, muito obrigado. Eu agradeço a sua presença e fica aqui o convite para estar voltando sempre no Rotaracta. Tantas e quantas vezes for convocado, aqui estarei. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos entre instantes. Até já. Tantas e quantas vezes para estar voltando sempre no Rotaracta.